E no intuito de valorizar a pessoa idosa, foi desenvolvido um projeto muito especial no município. Nós vamos conhecer agora o Conviver Memórias. O projeto Conviver Memórias foi responsável de manter ainda mais viva a nossa história para participantes do cultura e turismo na valorização da pessoa idosa. Um dos encontros que a nossa equipe acompanhou foi nas margens do Rio Paracatu, que contou com a história da estrangeira, interpretada por Ruth Brochado, que vem conhecer a cidade. Eu fiz o papel de uma estrangeira que não sabe fazer, falar português, e aí ela falava com a intérprete dela e a intérprete ia passando para as pessoas. Então, a gente veio falar da importância do Rio Paracatu e o Córrego Rico, que tem um encontro dele logo ali adiante, e dessa beleza toda que Deus nos deu e que faz parte da nossa história. Então, a estrangeira brilhou aqui hoje no meio do pessoal. Nem sempre as pessoas conhecem a história de Paracatu. E contar histórias, para mim, é excelente. Eu acho assim que contar a história é fazer reviver, renascer e trazer de volta muita coisa boa que anda esquecido. Olhares atentos a todos os movimentos e a felicidade de participar do projeto que transpira novos conhecimentos. Muito bom, né? Então, estou divertindo bastante, vendo as árvores, muita água do Rio Paracatu. Olha, para ela está sendo ótimo. Eu só tenho a agradecer, porque ela já estava sendo uma fase de depressão, né? Por ter perdido o filho e sobrinho também. Então, eu tenho muito a agradecer essa atividade, né? Ótimo. Estou gostando. Faz muito tempo. Tem uns meses já que eu estou participando desse projeto. Eu gosto muito. Estou adorando. Para nós, idosos, é muito bom. Ótimo mesmo. A gente fica até com depressão, fica em casa sozinha. Então, fui convidada com as meninas para vir. Eu já participava, né? Aí, com essa pandemia, acabou tudo. Cortou tudo. Aí, as meninas foram lá em casa, né? Ótimo. É. Não tem coisa melhor. Distrair a vida, né? Do jeito que as coisas estão. Eu amei. Gostei muito. Pena que eu já peguei no final. Mas eu espero, né? Que continue, né? Gostando demais. Aqui está um paraíso para mim. Foi um sono esse passeio para mim hoje. Eu estava muito parada dentro de casa e, graças a Deus, Deus encaminhou essa menina para me chamar para a gente vir. A gente passeia, hein? Eu toda vida morei em Paracatu e estou conhecendo lugares que eu não conhecia, nem sabia que existia. Então, com essa pandemia, eu estou achando um encanto, né? Porque, ao invés de a gente ficar lá dentro de casa, pensando na pandemia, a gente sai e nem lembra. Tem sido um prazer enorme acompanhar cada idoso nesses trajetos e, mais ainda, observar o quanto o projeto tem alcançado o seu objetivo, que é de contribuir com o bem-estar e a saúde mental dos idosos nesse tempo de pandemia, visto todos os reflexos negativos que o isolamento social trouxe a cada um. Então, tem sido prazeroso, tem sido um desafio alcançado, um desafio que a gente tem alcançado bons resultados e a gente espera que a gente consiga, uma vez mais, fazer com que esse projeto se torne oficial nos calendários das ações culturais e sociais da cidade, visto o bem que tem feito a cada participante, a cada beneficiário. E aconteceu, na última semana, o encerramento do projeto no Centro Administrativo, que poderá ter outras edições. Que bacana, que projeto lindo, hein?